Primeiro ponto da pauta, eu queria destacar aqui uma história interessante. Nós aqui em 2021 completamos 30 anos daquele famoso pan-americano, eu lembro, infelizmente eu lembro, 30 anos que a seleção brasileira de basquete e aquela altura era muito boa a seleção, a gente estava assistindo, tanto a feminina quanto a masculina, no caso aqui eu falo da feminina que foi campeã em Cuba pan-americano, realizado em 1991 em Cuba. O próprio Fidel Castro participa da abertura dos jogos e o mesmo homem entrega as medalhas para as brasileiras campeãs no basquete em 1991, contra as donas da casa, as cubanas que também eram, a expectativa era muito grande que elas fizessem a final, na verdade contra as americanas nós tínhamos Janete Janete a Magic Paula Hortense, Magic Paula porque é uma referência ao Magic Johnson também é outro cara que para quem teve adolescência ali nos anos 80 e 90 lembra muito bem que a gente chegou a acompanhar bastante a questão do basquete aqui no Brasil mas enfim queria destacar isso daí a imprensa, lógico até peguei a matéria de base aqui, mas a matéria disse que era o ditador Fidel Castro que foi lá entregar é como se o se o Fidel Castro fosse matar as brasileiras como se o Fidel Castro fosse matar as brasileiras não pode coisa totalmente louca tá aí a foto ele entregando as medalhas no pan-americano e o que a matéria não deixa muito claro é que as norte-americanas participaram e levaram uma fumada aí nesse pan-americano em Cuba Fidel Castro entrega as medalhas com certa satisfação por ter perdido as brasileiras eu creio que ele ficou mais feliz em perder as brasileiras do que perder os Estados Unidos no pan-americano realizado em Cuba eu destacaria por fim que Cuba termina em primeiro lugar o pan-americano quer dizer os cubanos batem aí a potência norte-americana que participou também das modalidades basquete beisebol, judô nato sincronizado salto ornamental taquindô tênis de mesa vela vôlei enfim boxe tal como uma olimpíada tem então nos jogos pan-americanos o Brasil derrota as cubanas mas a festa na verdade era do país sede do regime cubano etc e tal que também fica em primeiro lugar no quadro de medalhas muito embora se nós fôssemos levar a contabilidade feita pelos norte-americanos agora nas olimpíadas os Estados Unidos teriam ficado em primeiro porque tem menos medalha de ouro mais 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 medalha de de prata que os cubanos o Brasil nesses jogos pan-americanos de 1991 termina em quarto lugar atrás do Cuba Estados Unidos Canadá e por fim o Brasil com 21 medalhas de ouro várias nacionalidades Colômbia Costa Rica Jamaica México Estados Unidos própria Cuba Peru Paraguai enfim eu lembro eu lembro muito bem desse pan-americano de 91 mas pelo fato em si né do Fidel Castro e tal eu acho até que em grande medida tem um pedaço da população que chegou a conhecer o regime cubano através desses jogos aí eu lembro do Fidel muito da foto da imagem desse dessa vitória das brasileiras sobre as cubanas há exatos 30 anos atrás quem diria Edson Dorto Edson com certeza deve lembrar dos pan-americanos do de 1991 a produção pediu para segurar um pouco já com o Edson vou dar a primeira aqui boa noite Edson já pode dar boa noite boa noite boa noite Juliano boa noite Lucas boa noite aí Gabriel na produção eu sei que você entrou aí no tema já do Cuba Empresa mas até voltando um pouquinho aqui antes a questão da de Cuba né estava falando aí dos 30 anos da grande vitória da seleção de basquete feminino do Brasil tinha a Paula e a Hortência né ainda tinha a Marta tinha uma seleção extraordinária né é essa seleção ela ganhou praticamente quase tudo né seleção brasileira de basquete com a Marta e com a com a Hortência e com a Paula né e o interessante é que Cuba nunca foi é um time que não chegou a final né sempre foi um time bom de basquete próprio Fidel Castro ele jogava basquete e na época do Fidel né o incentivo apesar da Cuba ser um país uma ilha poucos recursos com bloqueio econômico né dos Estados Unidos o incentivo ao esporte foi um negócio fenomenal né Cuba sempre estava ali na frente na competição de medalhas com os Estados Unidos com até com a União Soviética né na época com a Rússia e o basquete era uma questão de princípio pro Fidel ganhar no próprio Jogos Americanos né e naquele dia a Hortência desbancou de fazer cesta de três pontos o jeito que ela jogava a bola caía e aí quando o Fidel Castro foi entregar a medalha pra Hortência pra Paula também né Paula também as duas acho que ele chegou a beijar as mãos dela falando que eram mãos de ouro um negócio assim foi uma um momento muito marcante no esporte brasileiro em relação ao basquete né é uma é uma data aí mesmo que a gente não deve esquecer nunca e depois disso também as gerações depois disso não teve mais nenhum time que chegou perto aí do que foi os times de basquete com a Paula e a Hortência